Opa, fala aí galera, bom mano, antes de começar o vídeo, antes de tudo mesmo, pra não perder o costume, primeiramente Meu pau na sua mente Quer dizer, desculpa, desculpa, perdão, mas pelo menos agora sim eu posso começar o vídeo Então galera, hoje no vídeo de hoje é mais uma daquelas minhas brisas, tá ligado? Tipo, mano, vocês vão entender tudo ao decorrer do vídeo Mas com certeza tem uma coisa que a gente nunca vai entender Será que se eu colocar meu fone de ouvido na tomada eu vou poder escutar música eletrônica? Mas tipo assim, galera, não tenta testar esse negócio não, porque teve uma vez que eu tava no hospital Aí eu tirei uma tomada lá, mano, e fui testar, tá ligado? Quando eu fui colocar o fone, o paciente que tava do lado assim na cama começou a se revirar lá Não entendi muito bem, mas não tente Pesquizofrênico, é assim mesmo, fica tranquilo Mas cara, eu desviei o foco do vídeo, galera, mas eu quero dizer pra vocês Que tipo assim, mano, os jogadores de Free Fire são o futuro da humanidade, tá ligado? Tipo assim, tá ligado? Se eu bater em um jogador de Free Fire na rua, o que ele vai fazer? Vai fazer um 360 perfeito ou vai me tacar um gelo agachando? Não, pera, não vai me dizer que você está achando que o cara vai virar uma moita na minha frente Ou então tirar um escudo no meio do cu? Então tipo assim, galera, seguindo essa lógica, mano, todo jogador de Free Fire tem que apanhar na rua, tá ligado? Não, mas pera, eu também sou jogador de Free Fire Não, não pode ser, eu nunca errei na minha vida Esse erro pode causar, meu amor Calma, galera, calma, mano, eu acho que eu me expressei mal aí, né? O que eu estava tentando dizer não era bem isso, tá ligado? Aham, sim O ponto que eu queria chegar não era isso A questão mesmo em si desse vídeo, galera, é parar pra pensar, mano Será que hoje em dia as pessoas ainda ligam pra jogabilidade que tem antigamente? Porque tipo assim, se você for reparar, mano, antigamente a gente jogava assim, tá ligado? Mas tipo assim, hoje em dia as coisas mudaram tanto, mano Que se você entrar no Free Fire hoje, você vai ver o pessoal jogando desse jeito aqui, ó Tipo, literalmente, eu cheguei à conclusão que não faz sentido algum, cara Sem contar também os canais de Free Fire, mano Que antigamente os canais de Free Fire eram desse jeito aqui, ó Mas como tudo tem que ter uma mudança, tudo tem que sair do lugar e evoluir Quando você parou, mano, pra perceber os canais de Free Fire já estavam desse jeito aqui, olha Tipo, mano, literalmente, eu não consegui achar nenhum sentido pra isso, cara E não adianta, mano, vocês falarem Ah, Minato, você tá falando só você que reparou isso Porque todo mundo reparou, tá ligado? Nem tem mais o que fazer Vou dormir um sono bem gostosinho Tá, galera, agora eu vou falar pra pro sério, mano Parei de brincadeira Pega a minha madeira Quer dizer, desculpa, desculpa Mano, você já parou pra perceber o quanto o Free Fire mudou desde o início até aqui? Tipo, a gente saiu de um jogo que não pesava nem 100 megas direito E era só mais uma cópia de PUBG Pra um jogo que roda 20 FPS em um PC de 20 mil conto, tá ligado? Brincadeira, eu não vou tacar o pó na garina desse vídeo É porque, tipo assim, tá ligado? Como vocês sabem, no Free Fire teve muitas mudanças Desde o início até aqui Por um exemplo, tá ligado? Antigamente, você assistia uma partida ranqueada solo, tá ligado? De 17 minutos, suave Já hoje em dia, os youtubers têm que enfrentar clickbait, tá ligado? Pro vídeo chamar a atenção Meu pau na sua mão Quer dizer, desculpa Mas, tipo assim, galera Uma coisa que eu percebi é que, ultimamente, os canais de highlight Tá perdendo muitas views, tá ligado? Aí me surgiu uma dúvida Será que o pessoal ainda liga tanto pra jogabilidade? Eu acho que, tipo assim, não é nem porque o pessoal enjoou de jogabilidade ou algo do tipo E sim porque, querendo ou não, você olha um highlight e aí você fala Nossa, eu vou amassar que nem esse cara tá amassando Aí lá vai você pra ranqueada Aí o que acontece? Você morre pra CR7, morre pra Moita, morre pra Double Vector, morre pra Mag7 E é uma possibilidade infinita de modos pra você morrer e se estressar, tá ligado? Então, consequentemente, galera O pessoal só tá se interessando por meios competitivos Porque tem regra e coisas assim, tá ligado? Então, a conclusão que eu cheguei a partir disso tudo que eu falei anteriormente É que em terra de cego, meu pau é a lente Só fala merda Bom, galera, nem eu entendi o que aconteceu nesse vídeo Sinto muito te dizer Se alguém entendeu, me explica, pelo amor de Deus Mas basicamente é aquelas coisas, né, família? Eu ainda tô meio, sei lá, tá ligado? Meio que brocha Mas tudo bem, mano Vou tentar melhorar E como sempre, mano O foco aqui é te fazer sorrir Então espero que eu tenha conseguido isso Juro pra vocês que o próximo vídeo eu vou me esforçar pra ser mais longo E é isso, galera Tamo junto, é nóis O vídeo vai ficando por aqui Valeu E fui Ai, já ia esquecendo Eu amo vocês e eu também sei que vocês me mamam Tamo junto E fui agora I got 1, 2, 3, ho Make a meal in a day Tomorrow I make more I got 4, 5, 6, yeah Counting so much money You can call me cashier I got 1, 2, 3, ho Tchau Tchau